Liga Paulista de Futsal, 10 anos, jogando com você. Ginásio do São Paulo Futebol Clube, ao meu lado, Gabriel Lima, depois de um ano de volta às quadras. Essa criança fez foto pra você, né, Gabriel? Obrigado, Gil. Bom, faz tempo, né? Parece que foi ontem, aqui nessa quadra, dia 22 de outubro do ano passado. E agora, se Deus quiser, amanhã, dia 12 de outubro, voltando. E é engraçado porque o dia que eu caí ali machucado, eu lembro que eu falava pro Pula, né, que foi quem se aproximou de mim, eu falava, puta, um ano, um ano de recuperação vai ser difícil e realmente foi um ano. E pra quem tá de fora, um ano passa rapidinho, né? Mas pra quem tá envolvido diretamente com uma lesão, é uma vida, né, Lima? Ah, foi complicado. Tive momentos bem difíceis dentro da recuperação, porque não foi uma recuperação normal. Acho que nem todo mundo sabe o que aconteceu no meio da minha recuperação, com uma segunda lesão, né, um acidente em casa, com dois meses e meio de cirurgia. E ali foi um momento, uma semana bem complicada, onde eu tive bastante dúvidas, até sobre andar normal, né, se eu conseguiria voltar a caminhar. Então, pra mim, assim, amanhã, se Deus quiser, vai ser uma vitória gigantesca. Bom, e é claro que você teve toda uma base familiar pra esse processo de recuperação, mas, paralelamente, você fez algumas ações legais aqui no São Paulo também, né, meio que pra dar uma esfriada na cabeça, né? É, a gente, eu tenho muito trabalho, né, então, graças a Deus, o trabalho fora da vida de atleta fez, sim, que não passasse tão lento esse um ano de recuperação. Então, foi muito corrido. Eu não pude me dedicar totalmente à recuperação como me dedicaria quando eu era atleta 24 horas por dia, mas, dentro do possível, diariamente, fui pra físio, depois pra preparação física. E o Núcleo Gabriel Lima, com ações aqui, né, e também ajudando na gestão do projeto, o tempo passou um pouquinho mais rápido. Mas uma lesão é sempre complicadíssima pro atleta, né? Bom, falando em ano, tá acabando 2022, 2023 já batendo na porta. Como vem o São Paulo aí pra 2023 ou não pensamos nisso aí ainda? Cara, eu não pensei. Sinceramente, esse um ano eu tive que dar uma afastada aqui da organização, né, por trás, nos bastidores, justamente porque eu trabalho com a minha empresa e, em fevereiro, por causa da minha segunda lesão, eu comecei a trabalhar com a Sócio.com. Então, assim, é sempre Deus preparando portas quando a gente acha que tudo acabou, tem coisa maior esperando por nós. Eu tive que dar uma afastada aqui da gestão, agora, voltando a jogar, me reaproximei mais. Mas a minha atenção tá voltada pra voltar, voltar bem, poder realizar o sonho dos meus filhos, ter me pedido há alguns meses quando é que você volta a jogar, né, papai. Então, só pensando em amanhã, sinceramente. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, pra quem não sabe, amanhã, feriado, dia 12 de outubro, né, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, e um duelo de Santos aqui, né, São Paulo e São José. Não, e é uma história interessante, né, eu sou bem católico, tenho bastante fé. E quando, em janeiro, eu rompi, né, tive a segunda lesão em casa, meu pai fez uma promessa pra Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira dele, que ele confia muito nela, e fez uma promessa que se eu não tivesse que operar, se eu conseguisse voltar a jogar, né, ele faria, não sei o que que ele prometeu, mas fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. E eu jogo amanhã, no dia de Nossa Senhora Aparecida, a volta, depois da minha lesão. Isso eu percebi ontem. Então, assim, uma história bonita, pra quem acredita, né, nós acreditamos que ela operou um milagre no meu tendão, porque eu, sinceramente, ouvi ele romper pela segunda vez. As imagens mostraram que ele estava rompido, mas o doutor Mauro Martinelli, que foi quem me operou a primeira vez, foi muito feliz na colocação dele, que ele apostou que eu não precisaria operar a segunda vez, que eu conseguiria tocar com a recuperação normal e agradecer a ele, agradecer a Clínica Vita, agradecer a Move to Health, agradecer ao São Paulo que possibiu todas essas parcerias, porque foram momentos complicados, de muitas dúvidas, mas algumas pessoas, além da minha família, é óbvio, mas essas pessoas que me suportaram, os fisioterapeutas e todos mais, foram muito importantes pra mim. Obrigado aí, boa volta amanhã. Obrigado, a gente se vê nas quadras. Um abraço. Falar com o Iago, parada difícil amanhã, como vem o São Paulo, esse duelo contra o São José, Iago? Meu, vamos focado. É um jogo difícil, sabemos da qualidade do adversário, estamos delicados, numa situação delicada na tabela, sabemos a importância de jogar em casa, pontuar, sabemos que é difícil, mas vamos focado pra fazer um grande jogo e se Deus quiser vir com essa vitória. Até porque o grupo tá bem embolado, né? Tá muito embolado. Nós pode ganhar e subir pra quarto, quinto, perder, nós temos chance de não classificar e pro projeto isso não é bom. Então, vamos focado pra pontuar. Temos que pontuar. Agora o São Paulo vem com reforço e tanto pro jogo de amanhã, né? A volta do Gabriel Lima. É um grande jogador. É um craque, é um cara que dentro de quadra faz total diferença, sabemos a importância dele pra nós, nos dá uma motivação extra pra esse jogo, um cara que foi muito importante o ano passado, melhor jogador. É um reforço de peso e vamos buscar ajudá-lo pra que ele se sinta bem e possa fazer uma boa partida também pra nos ajudar. A gente tá desde cedo aqui, a gente viu o Bolão. O Bolão é uma brincadeira muito tradicional no futsal e o pessoal aqui é tão competitivo que rola esculacho, esporra até no Bolão, né, meu? Aqui o pessoal leva a sério. Um lugar que tem um índio, tem grilto, então qualquer brincadeirinha aqui é a sério. Nós se cobra muito durante o treino, brincadeira ou que seja, nós se cobra o tempo inteiro. Esse é um diferencial do nosso grupo, é um grupo que gosta de ganhar, seja o que for, seja brincadeira, seja Bolão, seja coletivo. É sério, a coisa aqui é muito séria. Mas por outro lado, é uma escola pra vocês também, não tem jeito? Ah, nós é constante aprendizado. Aqui, nós para, começa a escutar o índio falando, tem o sim, pula, greuto, careca, são caras que já viveram muitas coisas no futsal, caras de histórias lindas nesse esporte, eles procuram sempre nos ajudar, tem hora que nós ficamos meio irritados com eles, eles pegam muito no pé, mas sabemos que é pra melhorar e nós acabamos escutando e é incrível trabalhar com eles, é fantástico. Falando em grandes craques, também tem umas promessas aqui, né? Já cobraram a gente. Tem as promessas. É um time que, apesar de ter pessoas muito experientes, é um time muito novo, com uma faixa de 20, como o Pedrinho falou, 18 anos, o Pedrinho abriu, é uma mescla, é uma mescla boa, mas o molecada escuta, é brincadeira toda hora, mas eles, na hora que tem que trabalhar, trabalham a sério e é muito importante ter eles no nosso grupo também. Obrigado e bom jogo amanhã. Eu que agradeço, obrigado. Liga Paulista de Futsal, 10 anos, jogando com você.